salve salve galerinha do canal seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje novidade em galera metal zoom de quadro de smartphones quem nunca jogou esse jogo na infância né é um play 1 play 2 é muito bobo de galera o e A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Flameshot Flameshot Rocket launcher Flameshot 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 1, 2, 3, 2, 3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, não esqueça de deixar o like, hein? Deixa o like, galera. O download de jogo vai estar na descrição do vídeo, hein, galera? E aí, eu tô me recuperando, galera. E aí, eu tô me recuperando. E aí, eu tô me recuperando. E aí, eu tô me recuperando. E aí, eu tô me recuperando, gente. Boa! Boa! Ah, vira-me, hein? Ah, vira-me, hein? Vamos! Ah... Obrigado! Boa! Boa! Opa! Ah, não dá medo, galera! O cara tomando um drink! O que? O que? O que? O que? Aleluia! O que? O que? Oh, é o que? Tá, 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 tá! O que? É que o que? Go home, Samadhi! Ah Come on boy It's bullet time See you in hell Goa Passamos galera Aí galera eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar o like no vídeo em galera Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder mais vídeos em Fui galera Tamo junto